Hoje eu vim pro bar E eu tô aqui porque quero esquecer Daquilo que eu não quero nem lembrar Pois se eu lembrar não tem como esquecer Vim pra ficar mal Porque se fosse pra eu ficar bom Eu ia pra farmácia do seu João Bebia água e para ser da mal Eu já tô melhor E aqui tá porrado de mulher feia Mas na minha lista já virou sereia E hoje eu me acabo no forró Pouca que se bebe pinga Toma um whisky e cerveja Da alguém desse mochi de mesa Se não reparou eu num bar que você tá Me dá uma pinga com correso E um ovo desse cor de rosa E um pedaço desse churiço E o que eu quero é de bicha pra jogar Porque eu tô no bar Porque eu tô no bar E é aqui que eu quero ficar Porque também não posso levantar Se eu levantar eu não consigo andar Traz outra cerveja Porque meu copo acho que tá curado Será que eu tô sendo enganado Ou tô bebendo é do lado errado Porque aqui se bebe pinga Toma um whisky e cerveja Tá vendo esse mochi de mesa Se não reparou é num bar que você tá Me dá uma pinga com correso E um ovo desse cor de rosa E um pedaço desse churiço E o que eu quero é de bicha pra jogar Porque eu tô num bar Porque eu tô num bar Porque eu tô num bar Hoje eu vim pro bar E eu tô aqui porque quero esquecer Daquilo que eu não quero nem lembrar Pois se eu lembrar não tem como esquecer Porque aqui se bebe pinga Toma um whisky e cerveja Tá vendo esse mochi de mesa Se não reparou é num bar E você tá Me dá uma pinga com correso E um ovo desse cor de rosa E um pedaço desse churiço E o que eu quero é de bicha pra jogar Porque eu tô num bar Obrigado.